Em Caxias, a posse dos eleitos em seus respectivos cargos ocorreu na passagem de 2020 para 2021. Dezenove vereadores foram empossados no Legislativo. Já no Executivo, Fábio Gentil e o vice Paulinho também assumiram os cargos de prefeito e vice, após reeleição no último dia 15 de novembro. Mas nem tudo ocorreu dentro da normalidade Brasil afora. Em 96 municípios brasileiros, os prefeitos ainda não tiveram os registros de candidaturas deferidos. Ou seja, eles estão impedidos de tomar posse. Nesses locais, os presidentes das câmaras municipais devem assumir interinamente. Há casos em que o Tribunal Superior Eleitoral já negou o registro e determinou novas eleições. A previsão é que os novos pleitos ocorram no mês de março de 2021. Mas nenhuma data para a votação foi definida. Em outros casos, os prefeitos possuem recursos pendentes. E em outros ainda, há a espera para uma definição do TSE por conta da lei da ficha limpa. Nos locais onde os prefeitos morreram vítimas de covid-19, o vice vai assumir. São casos como os municípios de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, onde assume Betinho do PP após o falecimento de Maria Barros Bocássio, de 72 anos. Em Tapiraí, São Paulo, o vice Vanderlei Cassiano, do Avante, tomou posse após o falecimento de Ronaldo Cardoso, que faleceu um dia após ter sido diplomado em 18 de dezembro. O prefeito mais velho eleito está no município de Muriaé, Minas Gerais, o empresário José Brás do PP, que tem 95 anos. Já o prefeito mais jovem do Brasil tem 21 anos, Júlio Tomazela Neto, do PSDB, no município de Conchas, São Paulo. Já o prefeito mais velho eleito está no município de São Paulo. Já o prefeito mais velho eleito está no município de São Paulo. Obrigado.